Olá, uma da dificuldade que certamente enfrentamos quando utilizamos o recurso de simulação de fogo e fumaça é a renderização desse efeito. Isso não é notado como a gente utiliza aquele efeito rápido que é o Quick Smoke, onde já temos pré-configurados os parâmetros para fazermos a visualização do fogo e da fumaça. Vamos ver aqui como é que a gente pode fazer com que o fogo e a fumaça apareçam durante a renderização. Nós temos um objeto cúbico, que é esse objeto aqui, vou selecioná-lo com o botão direito, posso aproximar com o zoom do meio do mal, vou afastar. E eu vou utilizar aquele recurso de visão de transparência que é usando a opção aqui, denominada o Airframe, posso usar a tecla Z também para isso. E aqui eu tenho que mover o meu objeto de forma transparente ou raio-x. Aqui onde eu tenho o cursor 3D, que impulsou na área, eu vou clicar o Shift A e vou adicionar o objeto plano. Eu paro que o meu objeto plano foi adicionado, nós estamos vendo ele pela visão de raio-x. Vou trazê-lo cá para baixo, vou deixar um pouquinho aqui em cima. Vou dar um S de escala para diminuir um pouquinho. Vou atribuir a esse objeto algumas subdivisões na sua malha para fazer o efeito que eu quero. Vou vir aqui, edit mode. Na push-off que é a nossa estante de ferramenta, uma guia tools, eu vou na opção ADD, vou buscar aquela ferramenta subdivide. Vou dar 3 cliques e passo essa subdivisão que vocês estão vendo aí. Com essa subdivisão feita, eu vou sair do modo adição e volto para o modo objeto. E com o meu objeto selecionado, eu vou atribuir a ele um efeito de partícula, que é a partir dessas partículas que eu vou fazer o efeito de fumaça que a gente pretende. Eu vou vir aqui na guia de propriedades, na janela direita, onde eu tenho aquelas 4 estrelinhas. Eu atribuo o efeito de partícula a esse objeto. E esse efeito, por padrão, ele vem como Particle System. Eu posso alterar o nome se eu quiser. Vou mantê-lo aqui desse jeito. Aqui na guia Emite, eu vou fazer apenas algumas alterações que eu quero que vocês acompanhem. Por exemplo, aqui em Number, eu vou clicar com o botão esquerdo e vou digitar o valor 15.000. Aqui em Lifetime, eu vou clicar e vou botar o valor 20 e vou dar o Enter. Vamos ver como é que está a nossa simulação do efeito físico de partícula desse plano. Quando eu der animação aqui embaixo, vocês vão observar que minhas partículas vão sendo emitidas e vão caindo em decorrência da gravidade. Voltando ao nosso frame número 1, vou parar aqui a simulação. Eu vou fazer algumas alterações para fazer com que essas partículas vão com mais força para cima. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui na guia Velocity. Nessa opção Emissão Geométrica, eu tenho a opção normal aqui. Vou botar um valor aqui, 5. Vou dar o Enter. Vamos dar a nossa animação agora. Verifique que minhas partículas sobe mais alto. Está precisando melhorar mais ainda. Vou dar o valor 6. Vou dar o Enter. Voltando do passo 0. E agora, ainda aqui na caixa de propriedade de partículas, eu vou na guia Render. Desabilitar essa opção Allo que aparece aqui para a opção None, clicando em None. E minhas partículas somem aqui do efeito. E vou aqui em Display, atribuir para ele uma opção de Point. E aqui eu revejo novamente as minhas partículas, vendo como se fosse ponto. Com essas modificações feitas, eu já fiz aqui a minha configuração de partículas para criar a fumaça que eu quero. Vamos então agora aplicar o efeito que vai nos permitir fazer fogo e fumaça ao nosso objeto. Então, com esse objeto selecionado, eu vou ter aqui um ícone que representa os efeitos físicos. Que é aquele ícone que tem uma bolinha de câmbio, que parece uma bolinha de ping-pong. E vou atribuir a esse objeto selecionado, que é o Planner, que está emitindo as partículas, um efeito Smoke. E para ele, já que ele vai ser a nossa chama e o nosso fogo, eu vou criar essa opção aqui, Flow, clicando nela. Vocês vão verificar logo no mediático que o Flow Type dele, que é o tipo de chama que ele vai fazer, é o de fumaça. Mas aqui nessa caixinha, eu tenho como escolher fogo e fumaça e fogo só. Ok? Vou mantê-la aqui em fumaça. Aqui em Flow Source, eu vou mudar, já que ele está me pedindo para fazer pela mesh, que é a malha. Eu vou fazer pelas partículas, que são os efeitos que eu criei. Eu vou utilizar essa opção Particle System. E quando eu abro essa opção Particle System, eu tenho uma janelinha aqui, Particle System, me pedindo para que eu clique, para eu buscar o nome das configurações de partículas que eu fiz. Lembra-se que eu mantive Particle System? Vou clicar aqui nessa opção. Pronto. Particle System, Particle System. Se eu quiser dar a animação com Alt A, verifique que eu não tenho efeito nenhum, eu só vou ver os pontos. Porque para que a fumaça passe a aparecer, é necessário que eu crie um objeto do meu menino, que vai ser justamente aquele objeto que vai fornecer a área onde o efeito da fumaça irá acontecer. Quem é o objeto? O cubo. Eu vou selecioná-lo com o botão direito do mouse. Repare que ele ficou com um contorno laranja. E aqui, no ícone de efeitos físicos, em Smoke, eu vou clicar. E para ele, em vez de dar o efeito Flow, eu vou dar o efeito Domínio, clicando em Domain. E vocês vão ver que as minhas partículas, elas começam a subir e assim o efeito de fumaça. Até aí, tudo bem. Eu posso operar as minhas VeoPorts e visualizadoras. Já que eu estou utilizando o Wireframe, digamos que eu utilizo o modo Solid. Vamos voltar para o passo inicial. Dou Play. Olha a minha fumaça aparecendo. Ótimo, né? Vamos mudar aqui para o Texture. Vamos voltar para o passo zero. Olha a fumaça aparecendo. Vamos voltar para o zero e vamos utilizar dessa vez Material. Olha a nossa fumaça aparecendo. Agora imagine que a gente queira dar o f12 para renderizar essa fumaça no nosso projeto. Vou dar aqui o f12. E vamos ver apenas o cubo, que é justamente o objeto Domínio. E aí a pergunta é aquela. Como é que eu faço para no f12, ou seja, na renderização, essa fumaça aparecer no meu projeto? Simples. É necessário que a gente atribua a esse objeto que é o Domínio um material e uma textura que fará com que ele proceda o efeito que a gente quer que aconteça. Vamos traduzir isso de forma prática. Com o Domínio selecionado, eu vou vir aqui nessa janela de propriedade na direita, onde eu tenho aquele ícone de esférico. Vou clicar aqui nessa bolinha e eu tenho já o material criado para ele. Nós vimos que se eu der o f12 aqui, eu vou ver o cubo normal. Nessas opções aqui, acima de preview, eu tenho surface, wire e tenho a opção volume. Eu vou marcar essa opção inicialmente com o botão esquerdo. Vamos dar o f12 agora? Eu já começo a ter mais ou menos aquela imagem da minha fumaça. Vou dar o f12 para sair. Vou aqui em density na guia de propriedade do material que eu atribuí ao objeto Domínio e vou mudar esse valor density para zero. Vou dar o enter. Aqui na guia Shaving, eu venho aqui em bition nessa caixinha onde tem essa cor branca, clicar com o botão esquerdo, eu abro RGB de cores e aqui eu vou dar para ela um valor preto. Vou clicar fora. Vocês vão verificar que o meu objeto sumiu aqui da minha grid. Se eu der o f12 aqui para renderizar, eu só vou ver justamente o plano, mas não vejo o efeito da fumaça. Para poder fazer com que essa fumaça aconteça, é necessário que eu saia desse procedimento, do material entre aqui no ícone de textura, que eu vou aplicar esse material, que é esse ícone de forma de um xadrez. Clique nele. E aqui eu já tenho umas texturas para configurar. Vou clicar nessa primeira aqui, abaixo do text. Ok? Vou dar um new. O tipo de textura para eu fazer o efeito de fumaça é o voxedata. Então eu vou aqui nessa caixinha, onde tem o Image Remote, clica-la, e vou escolher a opção voxedata. Quando eu faço essa opção, eu vou verificar que abre-se uma guia aqui com um nome, denominado voxedata, com as propriedades que eu preciso alterar para fazer a visualização da fumaça a desejar. E a primeira opção é essa daqui, Domain Objeto. Eu vou buscar quem é o Objeto Domínio no nosso projeto. Quem é ele? O que está aqui é o cubo. Então eu vou vir aqui, selecionar o cubo, verifica que já apareceu aqui a formatação do cubo. E aqui, nessa opção Search, eu tenho como escolher se ele vai ter um efeito de fumaça, de chama. Pronto. Eu vou mantê-lo em Smoke. Porém aqui, Interpolation, eu vou mudar da forma linear para uma forma cúbica. Vocês não vão ver por enquanto alteração nenhuma. Eu vou vir aqui na guia Make, utilizar a opção Generate. E aqui, gente, embaixo, na guia Influence, eu tenho que marcar Density, tenho que marcar, desmarcando Emission aqui, a opção Reflex. Influence, Volume e Reflex para marcar. Vamos dar o F12 agora? E dessa vez, você já tem aqui o meu objeto, a fumaça, saindo no nosso cenário. Como é que eu faço, então, para fazer com que, na minha visualização, eu utilize a renderização de fogo também atribuída? Simples. Eu vou, antes disso, selecionar o nosso objeto, que é a chama, quem a chama, o plano. Eu vou selecioná-lo com o botão direito que envolve uma caixa de propriedade de efeito físico. O que é que nós estamos utilizando aqui? Somente em Flow Type a opção de fumaça. Se eu quiser utilizar a opção de fogo, é necessário que eu venha aqui, ó. Clique em Fire mais Smoke, ou seja, fogo e fumaça. E agora, selecionando o objeto domínio, eu vou atribuir novamente ao domínio uma segunda textura. Como é que eu faço isso? Clico novamente no ícone de textura. Lembra-se que eu já atribuí para o nosso material aqui essa opção texture, que foi aquela fumaça. Vamos clicar nessa segunda textura aqui, vamos dar um new, e vamos dar o nome aqui para esse aqui de fogo, né? Vamos dar o enter. E aqui, em Image or Move, vamos novamente escolher a opção VoxelData. Vamos então modificar aqui na guia VoxelData as configurações necessárias para criarmos o efeito de chama, ó. Então, vamos manter aqui Smoke, e domínio objeto, que é o cubo. Vamos novamente selecionar o cubo. E aqui em Source, em vez de Smoke, eu vou utilizar dessa vez a opção Flame. Interpolation, eu vou mudar de Linear também para o cubo de Spline. Aqui em Map, vamos fazer a mesma coisa. Vamos utilizar a opção Generate, e vamos em Influencer fazer de forma diferente. Vamos então marcar somente o Density e o Emission. Vocês não vão ver aqui, e essa textura a gente pode conseguir aqui, ó, nessa guia denominada Color. Vamos dar um Ramp para ela. Vamos clicar uma cor aqui diferente. Está utilizando uma cor preta. Então, eu vou vir aqui nessa setinha primeira, em Ramp, ó. Vou encostar o cursor, dar um clique. A cor apareceu aqui. Eu vou clicar nessa caixinha de cor preta. Eu abro RGB e vou atribuir para ele, ó. Vou aumentar essa intensidade, uma cor vermelha. Vou trazê-la até aqui. E aqui nessa setinha que está com a cor branca, eu vou encostar o cursor, clicar, repare que a cor ficou branca aqui embaixo. Vou mudá-la para uma cor laranja. E aí vocês vão perguntar, poxa, e cadê o efeito aparecendo aqui em cima? Para isso, é necessário que eu dê a animação. Repare que eu estou tendo aqui já o ponto de observação da minha chama. Quando eu der o F12 aqui, ó. Vocês estão vendo o fogo e a fumaça sendo executada dentro daquela área. Se eu quiser dar mais brilho, dar mais intensidade, eu posso aumentar aqui, ó. Vendo aqui? Eu aumento essa intensidade daqui da minha chama. Vamos voltar aqui para o nosso ESC, para dar a nossa animação. Vamos dar o F12 novamente para renderizar. Olha o nosso efeito aqui do fogo sendo renderizado. Então, pessoal, é dessa forma que nós podemos utilizar para criarmos a visualização do nosso projeto. Se nós quisermos tirar aí, por exemplo, esse plano aqui do nosso cenário, a gente pode vir aqui na outline, ó. Vindo aqui em cima, vendo que ele foi selecionado aqui? Basta clicar tanto no olhinho como na câmera. Quando nós dermos o F12, nós não vamos ter esse plano visualizado aí. Vamos ver somente o efeito do fogo e da fumaça aí acontecendo no nosso objeto. Então, utilize esse recurso para criar esses efeitos, independente de usar o Quick Smoke ou não. Caso queira utilizar o Quick Smoke, tudo bem, caso não queira utilizar, utilize aí essas configurações para melhorar a visualização do seu efeito. Espero que o cliente tenha ajudado e bom uso aí do recurso. Até a próxima. Música 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 Música